As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo o bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo o bem As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo o bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo o bem E o sol já vai entrando e as saudades vêm atrás Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo o bem